Onde você nasceu a paz, a barata nasceu a pôr Você é assim, e nunca me amou Quando eu tô louca, me amou Fala trailerados, legal essas imagens, vamos mostrar aqui pra vocês como foi o encontro Foi super legal, maravilhoso, preciso fazer alguns agradecimentos já no começo Prefeitura de São José do Barreiro, da pessoa do prefeito Lê Da secretária de turismo Ana Paula Nos carregaram no colo, fomos muito bem recebidos É um local, uma cidade maravilhosa, cheia de atrativos, naturais, históricos Fazendas, caminhadas, comida Vocês vão ver aí, no encontro teve o festival gastronômico Que a cidade promoveu durante o nosso encontro Vivian Quier, outros chefes, música Uma coisa sensacional Muito legal, muito legal Agradecer também o Exley Que cedeu essas imagens do drone Ele usa aquele óculos, né? Vocês viram aí, bem legal E aí, eu acho que você tem que ir no próximo Porque nossos encontros, eles são assim Top das galáxias, modéstia à parte Então, já vou deixar você aqui ciente Aqui embaixo vai ter a nossa próxima expedição Que é pro sul da Bahia Estamos encerrando as inscrições Dia 20 de junho Já tá em cima aí quando você ver esse vídeo Se você quiser ir Já clica aí no QR Code Ou entre em contato com a gente Pelo 019-789-630-30 Que é o telefone do clube Aliás, o clube aqui Em cima tem as informações do clube Pra você, enfim, conhecer a gente Ou você pode ir na expedição Mesmo não sendo do clube Entre em contato pra você E ir com a gente pro sul da Bahia Vamos pegar um catamarã Vamos até Abróleos Vamos mergulhar Vamos ver a baleia Nossa, vai ser 10 Vai ser 10 É isso aí Então vamos ver esse vídeo do encontro Que tá maravilhoso O encontro foi 10 Curte aí com a gente Bom dia, trailerados Tudo bem com todos? Estamos aqui em São José do Barreiro E você vai estranhar um pouco Essa gravação desse vídeo Porque a nossa câmera morreu Faleceu Foi pro cemitério enterrada E Zé Fininho Ontem nós montamos um lounge Teve uma festona aqui A galera tá toda reunida Agora é cedo de manhã Daqui a pouco vamos sair pro passeio aí Tem umas cachoeiras Umas fazendas históricas E a medida possível Nós vamos mostrar pra vocês um pouco Mas o que eu queria mostrar pra vocês É o cuidado que a prefeitura teve Pra receber a gente na instalação Os dois lados, tanto esse lado aqui Quanto aquele lado de lá E eles se propuseram Até se tivesse mais gente a fazer No meio também Aéreo Olha só o capricho A rede de luz E de água Olha isso aqui Vou mostrar um detalhe aqui Olha a bitola desses cabos Aí cada ponto Tem as suas tomadas São três tomadas Com o disjuntor A rede de água Com as torneiras Isso vai Todo o campo do futebol Dos dois lados Dos dois lados Os vestiários foram transformados em Banheiro masculino e feminino E tá muito legal Muito legal Bom, o passeio de hoje é opcional Então quem quis vai O passeio que tá incluído nesse pacotão aqui Vai ser no sábado amanhã Hoje é sexta-feira Então Estou indo Acho que Metade Acho que tá indo Mais da metade Muita gente Quem tem motorhome A gente dividiu Pra quem tem caminhonete da carona E tá indo uma galera lá E aí Como o nosso lema é Enquanto vocês A gente trabalha pra vocês se divertir O que nós vamos fazer agora? Limpar banheiro Uhul Soltamos aqui Numa praça central De São José do Barreiro Com a aula chefe Aula show Aula show Do chefe Olha lá Olha lá Olha lá Tem bolinho de redanho lá Tem bolinho de redanho No cardápio Tá lotado de gente Assistindo Vou mostrar mais de perto pra vocês Isso É importante depois que tirar Dar um descansinho De um minuto Minuto e meio Porque senão ele vai jogar muito suco O susto de fico Carlos Doria Às 17 horas No domingo A gente tem o chefe Olivier Dando uma aula aqui pra vocês No gastronomia Curtam bastante Prestigiam os estabelecimentos Os preços estão super acessíveis Estamos aqui no restaurante Rancho Que fica no centro Em frente à igreja Em frente a onde tá rolando o festival Ali ó Um estalante maravilhoso Uma comida Fogou a lenha Fogou a lenha Vou mostrar pra vocês Maravilha Vou experimentar Uma farofa de ensaio Formiga Vamos ver Vamos ver o que que rola Vou mostrar Vou falar pra vocês Olha a loucura que tá isso E aqui o pessoal Que participou O nosso pronto Veio almoçar Amanhã é outro lugar Outro almoço Vou mostrar Vou mostrar pra vocês O Nike A suporna A suporna Vem aqui nas praças Atenção Aqui ó Mas tá na juro Aqui ó Ó É um gosto suave Como ela tá com a farinha Você quase não percebe Mas não é ruim não Uma bundinha boa 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 treleirados todo mundo dormindo são seis horas todo mundo não tenho que já deu bom dia pelo grupo estamos aqui em são josé do barril do baixo que realmente tá todo mundo dormir só usar do barreiro a diária inclusive no encontro você já sabe está assistindo o vídeo hoje esse papai noel que os fala bêbado vai fazer a barba daqui a pouco espero que dê tempo vamos lá pra fazer o passeio cachoeira fazenda histórica almoço tá muito legal centro da cidade muito bacana muito agitado vocês viram aí chefe aula show os restaurantes notados é bonito de ver uma cidadezinha que investe no turismo e que poxa dá certo né muito bacana pessoal tá gostando bastante e é isso aí daqui a pouco vocês vêm com a gente aí no dia de hoje no passeio tá bom vamos lá vamos fazer um café muito bem galera estamos aqui então no encontro aqui é o moçal vamos apresentem-se jacaré são paulo lapas ou noeste cláudia eu sou rafa eu sou sueli de maricá aqui eu vim pela primeira vez aqui tô amando e tô sem um trailer olha o esquemão da sueli primeiro que nós estamos tudo aqui no gazebo que a sueli trouxe certo que já montou uma estrutura aqui praticamente metade do agravamento da sueli quando mostra aí isso aqui é um projeto baseado num projeto que eu vi lá no expo motorhome ó o outro aqui ó fecheclé fecheclé tomara que ele não faça uma pia olha olha esquema da pia gente pia com fogão armarinho olha que bacana adaptação aí aqui atrás como é que é o esquema aqui atrás tem uma uma saída que é o sifão de água servida e a outra borrachinha que é a água que ela puxa com a bombinha coloca naquele galão de de água ou seja não faz quem não quer não vem quem não quer tá certo é isso aí essa família é show de bola tô assim é a primeira vez de mim eu tô muito encantada com acolhida com recebimento com a cooperação que a casa cheia do café do abraço não deu sorte no vizinho foi metralerados estamos aqui com a galera toda e olha bota a galera nisso é gente para dedão a primeira parada uma cachoeira lindíssima que eu vou mostrar para vocês agora a galera a 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto